Música Como fazer o aluno abraçar o conteúdo? A governança corporativa no grupo Projeção E ainda os desafios da inadiável educação adaptativa Esses foram os assuntos da Semana Pedagógica da Educação Superior realizada desde a última segunda-feira pelas Faculdades Projeção O programa desta semana traz a cobertura completa As Faculdades Projeção realizam desde a última segunda-feira sua tradicional Semana Pedagógica da Educação Superior Na segunda-feira, primeira noite, o professor José Sérgio de Jesus falou sobre governança corporativa e proferiu palestra sobre educação adaptativa Na terça, segunda noite, a professora Roberta Gontijo Diretora Acadêmica da Educação Superior Falou sobre os resultados das Faculdades Projeção no Enad Elogiou professores e equipes pedagógicas pelos excelentes números alcançados Na sequência, a pós-doutora em Educação Léa Anastasiou Convidada especial, proferiu palestra sobre processos de ensinagem Em seguida, reuniu-se no palco do auditório do Complexo Educacional de Itaguatinga com professores para um debate sobre o assunto Os desafios da governança corporativa para o futuro das grandes organizações Este foi o tema da palestra de abertura da Semana Pedagógica das Faculdades Projeção No palco, o professor José Sérgio de Jesus, diretor de Educação Nós que trabalhamos com formação, formação humana, formação de professores A gente entende que a formação de professores é contínua Então a atualização docente é necessária sempre Quando o grupo oferece essa oportunidade É importante e relevante para que a gente se atualize Para que a gente, de fato, leve isso para a prática docente, para a sala de aula E o aluno sente isso Então, seja com números, seja com novas estratégias pedagógicas Isso é sempre relevante Olha, o papel do professor hoje é, de fato, oferecer um ensino Um estrito-sensos de qualidade Que esse ensino possa, de fato, transformar a vida de quem ensina e de quem aprende Esse ensino tem que fazer a diferença Sobretudo para nós que trabalhamos com alguns grupos específicos A instituição, ela, acho que tem esse papel Então, na verdade, é muito importante esse papel Principalmente por conta dos eventos que aconteceram no DF ultimamente Em relação aos aspectos éticos Todos aqueles problemas que nós vemos no jornal Em relação à falta de conduta do docente Na educação básica Nós trabalhamos com formação desses professores Principalmente E a nossa formação tem que estar constantemente sendo revista Para que a gente possa trabalhar isso de uma maneira mais ética Mais focada não só na qualidade da formação Mas também na formação do indivíduo que vai trabalhar com essas outras pessoas Então, nesse momento da semana pedagógica É importante que a gente tenha alguns professores que estão professores Não são professores Muitas vezes eles não têm essas nuances do que é essa docência E aí, essa semana vai agregar, então, outros valores Não só para os professores Uma reciclagem para os que já são Mas para aqueles que não têm essa formação docente Ela é adaptativa, ela é multidisciplinar Ela é interdisciplinar E ela é universal Porque hoje em dia a gente não tem mais uma formação única Os nossos alunos estão numa formação Que eles não se formam só na sala de aula Eles têm uma formação Que é onde eles vão, eles estão formados E o professor também tem que estar preparado para isso Com novas tecnologias Com novos conhecimentos Que ele não mais vai receber somente na sala de aula Como que está a formação do professor que vai trabalhar com esses alunos Então a gente tem que repensar tudo isso Aqui é o momento para isso O processo de ensinagem é um processo de ensino e aprendizagem No qual professores e alunos se comprometem com ele Então não adianta só nós professores pensar que ensinamos A aprendizagem tem que se efetivar Se ela não se efetivar, não houve ensinagem Houve só ensino Percebe? Então essa é a grande questão Envolver o aluno Quando você fala da questão adaptativa Tem que ver com isso O aluno que chega hoje à universidade Ele é muito diferente do aluno de 30 anos atrás Ele tem uma quantidade grande de interações com o meio Com o todo social E a universidade ainda está seguindo um modelo de lousa De matéria falada pelo professor Como se a gente estivesse no século XIV Eram assim as universidades do século XIV E hoje em dia o aluno já tem como aprender de outras formas Então o processo de ensinagem é aquele que usa também Esses recursos variados Que a aula universitária dispõe hoje Então a aula universitária teria que ser esse local especial Onde você processa no cérebro do aluno E pelo cérebro do aluno O conhecimento científico E isso só ele pode fazer Professor nenhum pode fazer por ele Por isso que a aula expositiva não chega onde a gente pensa Que ela deveria chegar Eu acho que numericamente falta muito Mas os dados que nós temos Das instituições, dos cursos Que estão usando metodologias ativas É que o nível de aprendizagem do aluno aumenta visivelmente E o próprio aluno fala disso Em 2014 eu participei de uma pesquisa Com 45 escolas na área de saúde E fizemos grupo focal com alunos e professores E eles foram categóricos A qualidade da aprendizagem Quando ele se sente responsável E envolvido é muito maior Eu acho que essa é a nossa grande deixa Envolver Superar um pouco esse processo de alienação Que o aluno traz como se a aula fosse problema do professor A prova é do professor, não é dele E mudar esse eixo Focando no aluno a responsabilidade pela aprendizagem Bom, esse processo é essencial para a prática docente E a qualidade do ensino ministrado A reflexão que eu vou trazer logo mais após a palestra do professor Sérgio É exatamente isso, motivar os professores para esse processo formativo Enquanto docentes A gente sabe que docente da educação superior Não tem uma formação específica como docente A formação que tem é sua formação de origem Direito em administração Em ciências contábeis Mas a formação para atuar como docente Ainda é de certo modo incipiente Quando a gente fala da educação superior Então existem espaços onde essa formação ocorre É o que a gente chama da professoralidade Dentro do Projeção A gente tem o programa de formação continuada e prática docente Que é o que eu vou falar bastante aqui para os professores E incentivar para que todos participem Das oficinas, dos cursos Todos com essa proposta de desenvolver a professoralidade E de formar de fato os docentes Para atuarem na educação superior do grupo Projeção A educação superior no Brasil Passa por um momento de buscar um novo significado E esse significado primeiramente é compreender a clientela que trabalhamos Qual o nosso público? Principalmente uma instituição como a nossa Que é uma instituição que atua em cidades satélites do Distrito Federal Então temos que compreender qual é o perfil socioeconômico Dessa clientela que nós atendemos O segundo ponto é De que maneira eu consigo fazer com que as pessoas aprendam Eu não posso pensar mais em modelos Ou teorias de aprendizagem ultrapassadas, lineares Eu tenho que pensar em teorias que possam ser adaptáveis Às exigências dessa nova clientela E aí a nossa discussão como abertura da semana pedagógica Vai nesse sentido De discutir o perfil, o cenário que trabalhamos O perfil dessa clientela E quais as novas teorias de aprendizagem Que possam de fato atender a essa demanda social Então nós temos que estar muito atentos E implementarmos metodologias ativas Que possam atender a essa nova necessidade Da aprendizagem dessa nova clientela TV Projeção vai ficando por aqui E volta na semana que vem Até lá E volta na semana que vem 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 E volta na semana que vem